A entrevista que eu fui colher, eu marquei com a pessoa e quando cheguei lá, a pessoa não estava, tinha viajado e estava doente. Aí eu fiquei, nossa, o que é que eu vou fazer? E tem nada para entregar. Aí eu sei que o professor disse que não poderia abordá-lo ao dia início. Aí eu cheguei, digo, tem um velhinho numa casa, caladinho, eu acho que esse velhinho, se ele não tivesse sido saudável, eu acho que sempre sabe mais essas histórias, aí eu vou perguntar. Aí eu cheguei, aí eu me apresentei e perguntei se ele saberia me contar algumas histórias antigas, ou sobre bichos, ou alguma coisa que ele passou. Aí ele, não, não, sei não, sei não, não gosto nem disso não. Fulano de tal, pescador, sabe, né? Aí eu fiquei assim, tudo bem, fui perguntar nessa pessoa que ele indicou. E aí dessa pessoa já foi me indicando para outra, aí eu sei que na quarta pessoa eu achei. Então, aí quando eu chego, ele é repentista, o seu Adílio, o seu Adílio, aí é repentista, aí começou. Me apresentei e ele já foi falando, só que através de repente, né? Falou mal da câmera do professor, né? Que eu não sabia montar o tripé, mas assim, repente, sabe? Tô até falando. Tô até falando. Já? Vou dizer, no tempo que ele... Da cor. Ele é, que ele vinha do Ceará, era tudo era igual. O primeiro lugar que eles cortaram, tipo alto, eu não sei de onde foi. Aí o patrão de primeiro era carrasco. Era que nem a polícia que é hoje em dia aqui. Eu tirei, que era no tempo da guerra, né? Guerra Medonha. A música foi no tempo da guerra, não foi? Foi, 42. É aquela guerra que ele queria tomar lá, que você falou assim, ele tá aí? É aquela guerra que ele falou, muita gente pro Acre, pra Amazônia, pra cortar serinho. Essa guerra aqui no dia. É a guerra medonha. É tudo lá, né? 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 Não é aquele que... Aquela guerra que ele... Foi, minha filha, daquela guerra mesmo, daquela guerra medonha. Daquela guerra da borracha. Não, nesse tempo aí a borracha nem pensava, entendeu? Não, nem pensava que ele botou, foi pra isso, pra cortar serinho. Quem ganhou a guerra foi borracha pros Estados Unidos. Eu disse isso tudo, hein? Olha, minha filha, olha que não tinha borracha. Pois sim, aí o Eli foi cortado num canto, Aí veio um bocadinho de arigó que o patrão trouxe do Ceará. Aí ele tinha um depósito num centro de um garapé. Aí ele botou o homem pra tomar conta de lado desses arigó, sabe? Canta pra ver a música pra gente ver. Vamos pegar ela aí? Aham. Do começo. Tá. Deve se levantar, pode se levantar. Não, não mesmo. Em 42, eu tinha 14 anos e já cortava numa colocação como eu tinha. Aí eu pensava, se eu tivesse 22 anos, 23, eu ia pedir pra ir pra guerra. Mas como sou de menor, não dá. Mas vou tirar uma música dos seringueiros. Amigo seringueiro, vamos trabalhar forçadamente para defender o nosso país. Defendemos, defendemos a nossa bandeira. Homem brasileiro, também tem opinião. Nós seremos seringueiros, e mais se for preciso, manejamos o canhão. Pei, 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 pei. Não tenham medo de força de ninguém. Nosso Brasil é quem pode muito bem. O balde é a bala, a faca é o fuzil. Com ela defendemos a pátria amada do Brasil. A tigelinha é uma arte de valor, e a para o leite, o produto encantador. E a borracha é um clima varonil. Com ela defendemos a pátria amada do Brasil. E quem me contou essas histórias? O senhor mesmo que me venceu aqui? O meu passado, o avô, meus avôs, meus avôs. Contava histórias antigamente do Ceará, que era pra casa que foi que acontecia. Aí eu aprendi um pouco. Tudo eu sou um pedacinho. E qual a sua idade hoje? 84 anos. Nasci no dia 29, o desenho de 1929. Qual a história que o senhor vai poder contar pra gente hoje? Pergunte pra você, aí você que é. Eu já liço um pouco, os indícios. Aí você pergunta se é de Caipora, ou se é de... O cunhado meu, agora lá já tinha o Juquinha. Não sei se você conhece o Juquinha. E lá, na discâmica, bateu o cano nisso aqui, pegando piada. Às vezes que boiou, aquela moça boi grande na flor de cascola, mas o cabelo grande, aí fez assim, sacudiu, a água deu mesmo assim, as piadas foram da canoa. Se pega nele, tinha se encantado na água. O que aconteceu comigo? Eu vim à meia-noite, lá no garapé, quando deu aquele gemido debaixo da canoa, aí abriu o fudil d'água, abriu o fudil, no mesmo instante ficou da largura no garapé. Aí a canoa empina dentro. Caçado sapato, ninguém que eu ligou o mar, daí a gente não afeta. Aí quando a canoa desceu, aí eu gritei, vai lá no Nossa Senhora. Aí subiu aquele carnetão d'água, que a canoa bateu embaixo d'água, quando deu aqui, vai lá no caso. Porque eu olhei, aquele banzé aí na frente da canoa como se fosse uma talba atravessada. Aí eu andei assim uns 400 metros, lutando pra passar, aí não passava, né? Aí eu imaginei encostar por lá, vim por terra pra casa. Aí tem que ir lá, parei, virei pra trás, e vim dar o turno dessa janela, ela passava por cima de mim, da mesma largura da pé assim, eu digo, é aqui mesmo. Daí o senhor me venciou, né? Isso aí eu vim de vista, que nem a história de batedor também. História de batedor, quantas vezes tinha acontecido comigo, não foi só a vida. Aí o pessoal já não tava noído, mas no meu tempo aqui, isso aqui tá muito diferente. Ei, isso aqui tá muito... O cabelo diz, ah, mas não tá mudado, não tá mudado não a orva, não tá mudado porque não conheceu. Isso aqui nunca, eu pensava ficar desse jeito. Nunca na minha vida eu pensava ficar desse jeito. Digo, vou morrer antes de ver isso, desse jeito. Eu falo, é casa por todo canto, é gente de todo canto, é gente de todo canto, tem muita gente que sabe das histórias daqui, né? Chegou aqui ontem, sabe porque já viu os outros cantar, não é eu que já nasci aqui, criado com uma cearença que chegou aqui, com 13 anos de idade, morreu com 114 anos, fui criado com ela, já vindo até as histórias do Ceará. Bom, o povo, acho que tradicionalmente, todos os povos indígenas vivem através das histórias. Nós somos a própria história. O povo Iauanauá não é diferente, nós nos autodenominamos Iauanauá. O que é Iauanauá? Iauá, na nossa língua, é queixada. Queixada é aquele porco do mato que ele nunca anda só. Você sempre vai encontrá-lo na mata em bandos, bandos grandes, de 100, 150, 200. Nós somos esse povo. Nós nunca andamos sozinhos, sempre andamos todos juntos. Comemos juntos, tomamos banho juntos. Essa é a história do nosso povo, o povo Iauanauá, o povo da queixada. E essa história vem já desde tempos imemoriais, desde o tempo da nossa criação. A minha mãe era uma boa contadora de histórias e o meu pai ficava ouvindo elas ali à noite. A gente não havia TV, a gente ficava sentado no chão e a minha mãe contando as histórias que ela ouvira na infância. O nosso povo vive as histórias. Hoje que nós temos mais um acesso à tecnologia, hoje com um contato maior ao mundo mais urbanizado, da sociedade, que hoje a gente tem, a internet, tem o contato com o telefone. Mas antes, nossas histórias só eram registradas nas memórias das pessoas. Sempre contadas, passadas de geração a geração. Do meu tataravó, que passou por meu bisavô, que foi pro meu avô, meu pai, e hoje conta pra mim, e amanhã conta pro meu filho, que vai contar pro meu neto. E é assim que o povo Iauanauá vive as histórias. Então eu conheço essas histórias desde que eu era criança. Minha avó contava. E sempre tive vontade de conhecer melhor essas histórias. Isso é o que me fez buscar essas histórias e fazer um levantamento prévio delas e fazer essa tese, trabalhando o aspecto da oralidade nelas. A CIDADE NO BRASIÇÃO A CIDADE NO BRASIÇÃO Ela vem ali, ó. Bem ali, ela tá fazendo o que ela comendo. Daqui eu vou mostrar onde é, ó. Acima das pés de oito, de pé de jama, eu fui lá, ó. Tinha um pé de buriti, só que era menor do que a filha. E ali era um cafezal. Essa mulher vinha da beira do rio, lá, pra ganhar café ali. Aí um dia ela chegou, eu vinha aqui primeiro, eu vinha aqui na casa da minha avó beber café. Aí tomava o café dela aí. Aí eu não tinha o que fazer, saia mais ela atrás dela, pra ajudar ela a apanhar café. Aí um dia ela chegou ali na roda e disse pro Mário, falou, eu... Tem um negócio de um pote acolá no meio daquele cafezal, onde passa uma corredeira, é a roda de um pote, a boca de um pote. A avó disse que o Mário deve ser uma botija, porque naquele tempo tinha botija, agora não tem mais, né? O pessoal não tem dinheiro nem pra comer. Aí o Mário disse, o Mário disse, isso é uma botija. Como é que ele tá lá? Ele disse, na beira da grota, que tá passando na beira, que a ladeira é grande. Aí descobriu uma roda assim, da metade da boca do pote. E eu tô pensando, isso é uma botija. Não diga pra ninguém, porque a botija tem esse negócio de inveja, se você contar pra um, pra outro, a pessoa vai lá e tira, e às vezes nem tem muita coisa, porque desfaz a botija, se desfaz também. Aí eu digo, eu vou olhar pra mim ver essa botija. Aí eu saí mais, ela saí, eu saí atrás. Chega lá, ela disse, Pedro, é aqui. O constato não caiu buritinho. Aí eu fui, eu tinha uma grota mesmo, quando ele passava água, tinha mais da metade da boca do pote lá de fora. Aí eu fui, cavei. Aí começou a dar em cavão, logo nos ombros do pote, começou a dar uns cravão, uns cravão grandes, e tava pedindo e ia embora. Ela tinha o marido dela, que era doente do leifosado, naquele tempo do leifosado, só em cima de um pedaço de cura, assim, que nem esse aqui. Aí ele, ela disse, não vai dizer pro Aurindo, que o Aurindo é danado, o Aurindo tem coragem, ele não é daqui, esse pessoal que não é daqui, eles tem coragem, enfrentar meia noite, a botija vai tirar. E, dinheiro não vale mais nada, porque aquele dinheiro, daquele tempo era drogão. Agora é, esse dinheiro, agora não, não presta mais. O que vai prestar, o ouro e a prata que tiver, que ali o ouro e a prata, nunca perde o valor. Mas, não diga pra ninguém, vai tirar. Ela disse, tá com três vezes, que ela vai me dar, depois vai tirar, que é suco. Não deixe passar, não. Ela foi, chegou em casa, foi e disse, para o namorado dela, aquele Aurindo, que eles tinham, uma casa lá, ali abaixo do Remus, aqui da Petrobras, do outro lado, tem uma terrapinha, eles moravam naquela terrapinha. ela foi de noite, para a Carrabeira, chegou lá, ela foi disso. Aí ele disse, isso não é nada não, isso é gozão, onde é que tem gente, para enterrar a botija ali? Aí de noite, ele veio, meia noite, tirou, arrancou o pote, no outro dia, eu fui lá, mas ela estava só, os cravões, fora do pote. aí eu fui, a avó com a mais antiga, cearença antiga, acostumada no Ceará, disse, vamos prestar atenção, porque quem arranca uma botija, ele tem que se mudar do canto, ele não pode morar mais naquele canto. Se ele tirou a botija, alguém tirou, e quem podia tirar, era ele, que era quem estava sabendo, e você, você não tirou, então foi ele. Aí ela disse, então vamos prestar atenção. Antes de entrar, há três meses, ele saiu do Remus, foi morar lá na linha cerrada. Aí ela disse, está vendo, como a dona disse, que tinha sido, ele não tirou a botija, se não tivesse tirado a botija, não tinha se mudado do canto. Porque a pessoa que arranca a botija, ele não pode ficar no mesmo lugar, ele tem que se mudar. E aí, com o resto da botija, eu conheço. Aí começou a contar as histórias dele, como estava comendo, ele disse, comendo uma farofa, e era comendo e falando. Então foi, eu gostei muito assim, porque é bom quando você aborda uma pessoa assim, que ele tem esse jeito, essa facilidade. Ele disse que ajudava muito as pessoas nas escolas, alunos procuravam ele e tudo. As histórias orais, elas podem ser de grande utilidade para o ensino da literatura, porque elas retratam os aspectos culturais da região, os aspectos culturais da vida ribeirinha, que são desconhecidos pela maioria das pessoas. Então pode levar para as escolas o conhecimento da vida ribeirinha. E tantas coisas máscaras, eu fui me deitar, a mulher perguntou o que é que tu viu, foi o bicho que me assustou, a onça deu um churro na mata e o carinho voltou. Tu não andasse com a espigada, mas a casturra estava molhada, eu dei um tiro, todo mundo foi falhado, e a onça foi embora, eu tive medo danado. E repente isso eu sou colocado. E tantas coisas mais que há para contar, tantas histórias mais, a história da Rona Mula, a história de outros, do Tunche também, são legendas, histórias de o que passou na selva, no Peru. A importância é a memória viva. Hoje a educação do povo Iauanauá vem através das histórias. Uma história traz o exemplo de como se retratar um homem, como um homem deve se comportar diante do restante da sua família, como uma criança deve se comportar à frente dos seus pais na questão da educação. As nossas histórias têm esses ensinamentos do comportamento do cidadão Iauanauá. Então a história é a própria educação. E sou o fã principalmente da cultura popuá, que é justamente a cultura que mais identifica nosso povo, a nossa gente, a nossa história, a nossa identidade cultural mesmo. Então a cultura popuá é muito forte no sul, ou já teve muito forte, e ao longo dos anos vem se perdendo, porque infelizmente a gente não criou ainda um fortalecimento dessas manifestações a nível de formação, de estar implementando essas manifestações folclóricas dentro das escolas, que são talvez o local mais apropriado para você manter a perpetuação dessas manifestações. A importância das histórias orais para o ensino de literatura é mostrar a cultura da região, a realidade dos ribeirinhos, da região ribeirinha, e fazer com que ela se torne conhecida. Então a literatura é a história, ela retrata a história. A gente pegava assim de tabaco, pegava para matar e pedia, botava assim, pedia uma caça, não sabe? Olha, era para logo a caça vinha. O cara matava e pronto, ia para casa. E pedaço de tabaco para o cara lá. E, na verdade, a literatura que é trabalhada na escola não retrata a história concreta das pessoas que habitam a nossa região. Os ribeirinhos, eles estão ficando esquecidos. E a literatura, ela tem que pôr a obrigação de resgatar a cultura da região. Ele trazia um pedaço de tabaco e pedia a caipora, uma caça para ele. Aí botava o pedaço de tabaco assim, e não contava, e saia um pouco mais. Chegava os porcos, queixadas, todas as caças. Ele ia tirar e ia se embora. Desistia, caipora, minha filha. E morava onde foi? Irunia até que me contou. Vivei aí, me conheci e contou. Conte aí a história pra nós. Porque os irmãos já andavam, mas era por terra. Eles vinham por terra. Aí ia passando dois rapazes que andavam pescando. E depois pediam uma passagem. Aí diziam, não. Aí deram. Quando chegaram no porto de Ineteiro, correram para a delegacia, chegaram lá e deram parte dos delegados. Que tinham dado a passagem um velho, assim, só com duas sacolinhas na mão, um barbado. Só podia ser um criminoso. Aí o delegado mandou duas policiais prender ele. Chegaram lá e disseram, você tá preso? E disse, pô, se vocês levarem minhas duas sacolinhas, eu vou. Mas se não levarem, eu não vou. Aí o delegado pegaram a sacola, nem a doida do campo. Aí correram para a delegacia. Seguiram lá, delegado? Não, não trouxemos o homem, não. Porque ele só vinha, se nós trouxessemos as duas sacolinhas dele. Nós perejamos nem a levantei. Meu tio, eu vou lá. Aí veio. Quando chegou, eu dou hora de piso. Ele disse, vou. Se você levar minhas duas sacolas, eu vou. Nós não levávamos, não. O delegado pegou já, nas duas sacolas com vontade mesmo. Nem aluiu do campo. Aí o delegado já ficou assim. Disse, vamos embora. Na frente, vi um menino de cinco anos na estrada. Aí o irmão Zé foi, meu filho, dá para meu filho levar a sacolinha do velho, que já vou cansado. Dá, fechinhou. Pegou um aqui, e outro aqui. Saiu com duas sacolas. Não sei contar isso. Hoje eu estou do Dom Moacir, com a verba do Pronatec, pela usina de arte lá de Rio Branco. Quer dizer, é um projeto do governo do estado, com essas instituições, e mais a biblioteca, para formar os agentes de leitura aqui nessa habilidade de contar histórias. E foi para perto da árvore, onde elas ficavam. E aí eu queria saber, assim, a dificuldade que vocês tiveram em achar, porque o principal é você, quem pode me ajudar? Cada um tem seu jeito, né? Às vezes a pessoa conta aí, em um minuto, conta uma coisinha, a gente fica assim, tá, mas tem gente que sabe abordar, né? Conta os mínimos detalhes. Assim que nem ela falou, que às vezes tem essas dificuldades. Você chega lá, ah, mas eu não sei não contar a história, eu não lembro. Aí o que acontece? Por causa de um objeto, eu digo uma coisa, eles começam a contar. E assim, a gente vai pegando as histórias que eles têm para contar. Parece que você está vivendo aquele momento. Na maneira deles falar, aí eles buscam gestos e fazem o mesmo jeito. Aí você começa a imaginar e você revive aquilo que eles estão falando. Não tem essa dificuldade, né? Ah, eu não sei. Ou então a pessoa sabe, mas só sabe um trecho da história, não sabe o restante da história. Então, a dificuldade é grande, né? Tendo em vista que essas pessoas que contam a história já não tem lá um número muito grande, são poucas pessoas que contam o que sabem e que querem contar também, né? E querem ser filmados. Ele, o... O pai dele foi filmado, caçado e não tinha chumbo. Foi, pegou, botou um carocheiro e ia sair. Aí ele saiu, foi para o mato. Quando chegou lá, ali tinha um... Tinha uns papagaios, aí ele foi, atirou, caiu. Aí ele saiu, quando chegou assim, a gente estava um viado. Aí ele já tinha botado um caroche e ia sair, ele foi e atirou. Atirou, aí o viado torreu. Aí ele ficou, quando chegou, saiu, quando chegou assim, a gente ia tirar o açaí. Aí olhou, aí o açaí andando. Aí ele olhou, com vontade de tirar o caroche e açaí, mas o açaí andando, era o viado que ele tinha tirado e nasceu, o caroche e açaí dele. E o viado ia andando, com o pé de açaí na açaí. Achando graça. O caroche e açaí, o caroche e açaí, aí matou a rara. Quando o caroche saiu de lá, da rara, pegou no viado, ficou dentro do viado. Aí ele não viu o viado. Aí ele disse, ah, o teu caroche e açaí, quando tiver maduro, eu não diria esse caroche e açaí. Aí passou os carinhões, isso aí tá bom, já tinha. Eu sabia, não tem negócio aí. Então chegou lá, foi lá até o pé de açaí, lá se vinha o açaí e o cebolinho. Aí me esqueci. E que arrumação é essa? Era um viado andando, no pé de açaí tinha nascido dentro do viado. Também os profissionais da escola, também eles ficam com essa mesma, com essa mesma face assim, de alegria, de felicidade. Porque na escola, no início da aula, pega-se um livro. Aí as crianças já sabem da história, já sabem que vai ser lida. Então é um momento assim, que as crianças estão, assim, querem conversar entre elas, porque não tem nenhuma novidade. No ensino infantil, na rotina, tem um dia que a história é contada, não tem livro. E esse é o dia que a gente pode apresentar com avental, pode levar boneco. E esse é o dia que as crianças mais prestam atenção. Mano, você conta que não tem muita coragem. Não tem coragem, mas vai contar. O pessoal aqui está com um bocadinho de pistola. Se quiser contar a história toda, conta aí. A menina comeu macaque de piche, e ficou barriguda. Ela comeu macaque, e aí ela ficou com muita vontade, tadinha o banheiro, e aí ela ouviu uma voz dentro da barriga dela, velha, quero sair. E aí, e aí ela falou, sai pela minha boca, sai pelo meu ouvido, macaco, sai pelo meu nariz, sai pela minha boca. E ele falou, não dá, não dá, não dá. E aí até que ele falou, não teve outra condição, teve que... e aí não apareceu só um macaco, apareceu um monte. E aí a música que eles cantavam era? Eu vi a bunda da véio, 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 eu vi a bunda da véio. Mas isso é interessante, a mesma coisa que a gente está falando dessa variação, né? Vocês veem que o boneco de picha é uma história africana, essas coisas do boneco que gruda. Apareceu na Nancy, depois apareceu a versão que a Júlia contou, da velha e o macaco. E agora, o Jerôme já está trazendo uma outra versão que naquele blog da Roda de Histórias. Aham. Eu morei na Serra Grande, lugar que se faça por. Eu chamei meu tubarão, vamos o mata-caçar. Bom dia para vocês todos. Bom dia. Meu nome é Antônio Francisco de Paula, sou cearense, nasci no sítio Góes, município de Nova Rússia, estado do Ceará. E nasci no dia 12 de janeiro de 1928, já estou com 85 anos, e agora no próximo janeiro eu vou fazer 86 séries, se Deus permitir. É certo? Quando você está de história, você vai contar as histórias, até certamente engraçadas, são as histórias de literatura de cordel e tantas outras que a gente viu por aí. Mas tem também coisas pequenininhas que a gente pode contar. Por exemplo, um cidadão morava na Bairro de Rio, era lenhador. e um dia ele foi cortar uma árvore para fazer lenha, para que ele vendia. O machado escapou da mão dele e caiu numa corrente, o igarapé estava cheio e ele ficou olhando, agora sim. Não tem como eu ganhar a minha vida, ganhar meu dinheiro. Aí, a fada que chamou em d'água, subiu a torada d'água com o machado de ouro, disse, é esse o teu machado? Não, não é esse o meu machado. Aí ela fundou, depois apareceu com o machado de prato. É esse o seu machado? Disse, não, não é esse o meu machado. Aí ela foi com o machado desse. Ah, esse sim é o meu machado. Bateu o palma para fazer. Você pode, por favor, entregou para ele o machado. Ela foi, foi com o meu com os outros machados. Isso aqui é um presente que eu lhe dou, porque você é honesto. Aí presenteou o machado de ouro e o de prato para o rapaz. Porque ele não foi desonesto. O vizinho quando viu era um pouco ambicioso e viu o machado de ouro, então ele foi contar a história que eu já contei para vocês. E disse, eu também vou lá. E de repente pegou, chegou lá, não contou coisa, não jogou o machado lá na sua. Espero que a máfada se buiou, ela buiou realmente com o machado de ouro. É esse mesmo, o machado de ouro é seu, é esse mesmo, mergulho vem buscar o templo que tu é. Eu morei na Serra Grande, lugar que se passa por. Eu chamei meu tubarão, vamos o mato a caçar. Negócio de légua e meia, vi meu caderno trabalhar. Eu me botei para lá e ajude-me estrapar. Foi na beira do riacho, no tranco do camarão. O Sr. Antônio de Paula, ele é bom? É, o Sr. Antônio de Paula. A história do machado? O Sr. Antônio de Paula. O Sr. Antônio de Paula conta a história do machado. E essa história, depois de me lembrar que eu já tinha ouvido, eu tenho uma coletânea de histórias da Áustria. E nessa coletânea de histórias da Áustria, tem uma história muito parecida com a história do machado. E a Valéria, nas pesquisas dela, encontrou uma outra versão da história do machado. Conta para a gente. É que tinha alguns lenhadores e eles estavam a margem do Rio Jordão. Daí, eles estavam lá cortando a lênia e o machado de um, na hora que ele levantou, caiu no rio. E aí, ele ficou todo triste, lastimando, porque não tinha o seu instrumento de trabalho, que era o que ele ia fazer. Não tinha condições de comprar o outro. Daí, lá vem a mãe d'água. Suja. É. O machado de ouro. Seu machado é esse? Ele não. Não é isso. Não é isso. Pouco tempo, ela volta. Com o machado de prata. Seu machado é esse? Não. Não é isso. Aí, ela volta. Ela volta com o machadinho dele, velhinho, todo enfiljado. E é esse? Ele disse que é. Aí, ela toda satisfeita pela pureza dele, vai e diz, por você ser uma pessoa tão boa, você leva os outros dois machados como preto. Um amigo meio invejoso, lá de lado, olhando, disse, eu quero um negócio assim também. Foi em casa, pegou a mulher e jogou naga. A mulher é feia. A mulher é feia. Aí, a mãe d'água vem e diz assim, com a mulher bem bonita, né? Diz, sou mulher. Ele disse, é, pode trazer pra cá. Ela disse, nada, volte com a outra e essa daqui volta comigo. Ela está com a mulherzinha dentro da casa. As narrativas dos nossos ribeirinhos, elas são bastante semelhantes às narrativas do Câmara Cascudo, que foi um dos autores que me ajudou a desenvolver a pesquisa. Então, lendo os contos tradicionais do Câmara Cascudo, eu encontrei muitas características nesses contos, nas narrativas, as mesmas características nas narrativas. Couro de Piolho Era uma vez uma princesa que estava sendo penteada pela ama quando esta encontrou um piolho no pente. A princesa ficou tão admirada com aquele achado que resolveu criar o piolho numa caixinha. O piolho cresceu tanto que mudando de caixas estava enorme. A princesa mostrou ao rei, seu pai, que mandou matar o bicho e tirar-lhe o couro para fazer o assento de uma cadeira para seu salão. Ordenou que a rainha e a princesa guardassem todo o segredo e disse que dava a mão da filha em casamento a quem adivinhasse de que era feito o forro da cadeira real. O rei tinha uma filha que o baú dela era coberto por conta do piolho. E aí tinha muita gente para ver quem era com vontade de casar com ela e para descobrir quem era coberto o baú dela e não tinha quem descoberta. Aí o pessoal ia ver que quem não descobrisse ia para a forca. Aí tinha morrido muita rapaz, muito. Aí ia lá e chegava pensando que adivinhava e no fim não adivinhava. Aí esse caiu nessa. Rapaz, eu vou descobrir. A mavelha disse ah, meu filho você vai só morrer porque tem muita gente e não tem quem quem descubra. Mas eu vou descobrir. Eu sei que ele saiu. Por aí saiu, saiu. Quando chegou adiante tinha um cara marrando as pernas. ele assou. Aí eu amarrando as pernas aí disse senhor, meu amigo o senhor está fazendo aí? Ele disse rapaz, passou um viado aqui e eu vou ver se pego ele. Está com três dias que ele passou aqui. Está aqui o rote dele. Sabe, meu amigo deixe disso, deixe disso vambora mais eu. Vambora mais eu. Aí eu sei que ele o homem animou-se não foi atrás do cavalo não. Aí atrás do viado. eu sei que ele foi. Andou, andou ele mais o outro. Aí chegou adiante tinha uma flecha no homem de cima. Aí ele disse está fazendo aí, meu amigo? O urubu passou lá entre uma nuvem e outra e demorei um pedacinho com a flecha. Aí ele tocou a flecha no homem de cima um pedacinho desse urubu caiu. Aí disse ah, rapaz um desses eu andava atrás. Vambora mais eu. Ele disse então vambora. Eu pago você bem pago. Eu sei que foi. Foi, 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 foi quando chegou lá mais perto estava com o cavalo com o vidro no chão. Aí ele disse está fazendo aí, meu amigo? Eu estou escutando uma missa em Roma. Em Roma ele disse ah, eu aqui estou escutando essa missa. Espera aí ele terminou de escutar por ali até aqui. Tá bom. Aí ele disse ah, o senhor vai mais eu. Eu lhe pago tanto para o senhor ir mais eu. Aí ele contou o carro se for andando dia e ele disse então vambora. Torado. Aí foi, foi, foi. Ele chegou lá pertinho e disse aqui. Aí tem uma casa já era própria por camada de se arrachar nessa casa. De lá ele ia para o palá do homem. Eu sei que ele lá ele foi no outro dia de manhãzinha os três caras ficaram e ele foi. Chegou lá bateu o palo e morreu. Ele saiu. Foi, DG, quero falar com o senhor. Aí ele subiu e disse quero adivinhar com quem é coberto o baú da sua filha. Então chamou ela aí ela pegou logo o livro botou ali e disse pode dizer aí disse que estava tudo notado ali. E ele só dizendo, só dizendo, só dizendo nada e ela notando ela notando nada, nada, nada que não tinha mais ele já falou que eu saiu. Ele já ia um pouco desconfiado e disse rapaz imaginando comigo dizer que eu vou morrer. Chegou lá e disse que tal rapaz? Eu disse rapaz descobri não. Está difícil porque o que eu sabia já disse. Vocês não sabem de alguma por aí vocês vão me ensinar para me voltar para lá para me dizer. Ele sabe eu não sei na outra dia também não sei por isso ficou e eu sei que no outro dia ele foi. Dupralde três dias três dias se você não descobriu você já vai para a boca. Rapaz eu sei que ele no outro dia ele foi quando chegou lá disse umas besteiras que já não sabia mais de nada aí disse umas besteiras mesmo nada aí ele voltou aí disse a derradeira é amanhã aí quando ele saiu ela entrou para dentro disse é exato um rapaz tão bonito aí morri amanhã uma coisa tão fácil meu barulho é coberto enquanto não piou e não tem quem me diga e o que estava com o vídeo no celular escutou aí se bater o palco o meu patrão não vai morrer dessa vez não disse por que eu disse por que não vai aí quando ele chegou já triste não queria nem comer sei que eu morri meu amigo ele disse não vai não o pastor não vai morrer não vai e vai não vai eu sei que quando foi de manhã ele nem de noite não dormiu passei uma noite acordado mas o homem não disse nada para ele quando ele saiu de manhã ele foi despedir deles que sabia que não voltava mais e ele disse olha eu vou lhe dizer você quando chegar lá a primeira palavra que você diga com ela você diga assim o seu baú é coberto com cor do piú aí ele tomou um susto será que é verdade isso pode dizer quando ele chegou lá e subiu que deu por dia o rei disse que ela saiu disse seu baú é coberto com cor do piú no piú aí eu levantei o palmo ele disse oh meu amigo você vai casar com ela disse mas você só casa com ela se tiver você for buscar um vídeo de remédio na casa que tem aqui chegar aqui primeiro que é uma negra que eu tenho aqui se você chegar primeiro que é uma negra que tem aqui você casa com ela mas se você não chegar você não para pouca não vai mas também não casa com ela lembrou-se logo do outro lá atrás sabe ele disse o pé na marrada disse que corre bem ou para correr chegou lá e disse olha você vai fazer uma viagem para mim aí passa um negro aqui sim e amanhã ela passa lá cedo ela passa lá esse homem estava amarrando as pernas justamente porque estava amarrando as pernas para correr atrás desse viado aí ele andava com angira já com um negócio para amarrar as pernas porque ele corria demais se ele não correr você já pensa a história não é mentirosa essa como é as pernas amarradas como é que corre né pois sim aí ele falou com ele ele disse pode deixar para amanhã pode deixar para mim quando foi o dia amanheceu pedacinho a negra passou disse rapaz lá vai a negra curte a rapaz ele disse ah peraí foi buscar lá uma coisa dele e amarrou as pernas ali quando não vai ter a perna fomos sumidos aí rapaz passou pela a negra não a negra já vinha de lá para cá aí ele disse ah rapaz você é que passou pela negra mesmo foi ele que passou por ela foi foi isso mesmo ele passou pela negra chegou lá pegou o remédio e volta quando vinha voltando a negra ainda ia dar para lá aí disse não você já vai vamos conversar aqui um pedaço só nós dois aqui não tem rechão aí peraí aí chegou para perto dele foi ajeitar ele e tudo foi deitou-se na perna aí sentou-se deita aqui na minha perna aí o becha foi deitou-se e disse olha aqui eu vou fazer alguma coisa aí deitou-se na perna aí ela tinha uma aliança tirou a aliança botou no dedo dele aí adormeceu ele aí ele foi ela foi só pegar o remédio e ele ficou assim e o homem com o vidro no chão escutou tudo ele disse está tudo derrotado meu amigo disse foi que ouvi disse o homem a negra quando tocou ele aí deu uma dormiceira nele e ele está com o dedo para cima com uma aliança no dedo aí o outro pegou a fresta e disse a dor de algum aí disse é mesmo aqui assim ele tocou a fresta aqui de cima tão a fresta foi feitíssima do dedo do ministro que torou a aliança quando bateu ele meteu os pés casou a negra andava longe aí ele não quis mais nem marrar a perna antes de chegar lá ele se juntou com ela pegou a negra deu-lhe uma ripada boa e tomou o remédio e chegou lá e entregou para o homem aí casou com o rei casou com ela aí já tem um pés para frente mas não vou contar não mentira mentira é mergulho eu nunca via não porque eu morava num centro quando eu não disse a fazer mais a semana que tinha passado mas eu já estava quase cego desse senhor daqui e não enxergava mais nada aí ele ainda tinha a água dentro água dentro do meu irmão e o meu Deus tem os olhos pontos claros e eu tudo ficou bonzinho bonzinho eu sei minha filha o que ele disse o que eu digo é isso quem não acreditar nele fique calado não diga nada fique calado não sei o que eu dou é isso 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 Eu tô aqui que a mãe natureza mandou No passo deste receio da rainha beijar Eu tô aqui que a mãe natureza mandou No passo deste receio da rainha beijar Ela é o passo que a mãe natureza criou Ela é o passo que a mãe natureza criou Esse passo ela é da luz e do atraso térmico Ela é o passo que a mãe natureza criou Mãe d'água Mãe d'água ela faz encantar Conta a outra mãe Conta aquela da... O que ela tá ali? Eu não sei não Conta aí Eu vou cortar o pézinho que eu não sei dela tudo Tchau Tchau Tchau